Meus amigos, bora que bora pras emoções, então desse primeiro mapa, como a gente falou, mapa legal aí ó, o pessoal já vai começando na intensidade, impressão minha, jogo iniciado, os jogadores se conectando, sabe como é que é o emulador né meus queridos, então fica suça, tudo certo, confia aí, segura na minha mão, segura na mão do Riei, maximiza essa tela e bora então pro jogo, começo melhor pela equipe da FHG, o controle de ponto 1, mas foi superior, mas é claro que há uma presença da Street constante, o Riei falou bastante disso, complicado ter a goleada já no primeiro spot, temos o giro então aqui de Snake, The City, o Deniva, o Renato e o The Eba né, para o time, para a equipe como um todo da Street, no entanto teve dificuldade né Riei aqui já nesse início de mapa. Pois é, tá com uma certa dificuldade, a gente viu ali que teve aquele posicionamento que eu falei, tanto em cima da casa de madeira quanto da torre, mas a equipe da FHG conseguiu se posicionar melhor, eles também já fazem um posicionamento de proteção ali do HP, você pode ver que a gente tem aí os slayers trabalhando fora, a gente tem o OBJ ali e o resto trabalhando fora, cuidando daqueles posicionamentos também. Vamos ver se a equipe da Street vai conseguir quebrar esse hardpoint, porque é muito, muito, muito complicado conseguir entrar aí. É, e cara, olha o que fez o bigodeiro agora na proteção próxima ali ao P3 né, naquele barriozinho do bombsite da A, trabalhou muito bem, a equipe da FHG alcança quase 50 pontos contra 9, o time da Street nesse momento, começo de jogo, a galera tá ligadaça né, a galera já tá falando ali, adoro esse time de piu, você que tá no chat lê aí, a galera da FHG já recebendo seus apelidos carinhosos da comunidade brasileira para o Stage 4 Latam, 65 pontos, e aí que superioridade é essa? Está até fora dos livros aí de COD né, porque a gente falou um pouco do começo equilibrado, não tá sendo assim não? Não tá sendo, não tá sendo equilibrado, porque a equipe da Street não consegue jogar mais junto, eles tão colocando seus slayers pra trabalhar quase que sozinhos ali, vindo um de cada vez, agora eles vão tentar um posicionamento pra tentar pegar o trailer, já eles colocam um slay pra trabalhar ali, mas tão tentando, só que tá complicado né Lanx, porque eles, eles tem uma, é, 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 eles ficam trabalhando muito fora, opa, DracoRey tá com a gente, tá dando uma picotada na internet, às vezes o sinal tá caindo ali, pra mim tá normal aqui mano, pra mim tá chegando meio, meio diferente aqui o esquema, mas tudo bem mano, vamos que vamos, pode continuar analisando aí, você tava falando, a gente já tá aqui no P2, é, na verdade no P3, é, no T3, vamos que vamos. Então, aqui é aquela coisa, quase que trabalharam 5 OBJs, a equipe da FHG já vai mandando um GDS pra fazer um trabalho lá atrás, trabalhando essa habilidade de operador pra conseguir impedir esse, esse avanço da equipe da Street né, a Street tá com dificuldade ó, até abriram um pouco de mão ali os meninos da FHG, já pra tentar se posicionar aqui perto, é, pra tentar fechar esse jogo logo né, pra tentar vir pro P1, voltar pro P1 aí já com, quase pra fechar né, mas tá bem agora aqui da Street, tá bem posicionado, e o bigodeiro tá jogando muito. Tá jogando demais, tá engolindo o jogo meus amigos, tá sendo diferenciado, como ele sempre faz, ele gosta de ser muito agressivo, se posiciona bem, né, raramente perdendo ali, combate sem que ele possa usar um cover e tudo mais, então já tá matando bastante gente, a equipe da Street, por hora não, chega aos 50 pontos, hein, grande game pra você conferir com a gente. Vai se aproxegando, vai mandando follow, manda sua mano também, pra gente largar o foguetão daqui a pouco, o tiro tá comendo, e a rotação para o novo P1 já vai acontecendo por aqui, deixa eu acompanhar, como vem a proteção do GDS em relação a esse ponto, dá uma olhada meio, tá aí, 40 segundinhos, a gente vai ter então a rotação para o ponto da casa da madeira, depois é claro, o recomeço do ciclo então, de espaços por aqui, e ele é um FHG superior, será que eles estão no score, será que vamos escutar esse Listerine? Deixa eu conferir, deixa eu conferir, vamos lá então. Acho que sim, vamos lá, vamos ouvir. E aí? Em cima da madeira, em cima da madeira. Tá, morri, em cima da madeira. Pô, minha bala. Cadê, cadê carro, cadê carro rapaziada? Tem, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Pronto, todo mundo, todo mundo correndo madeira embaixo. Tem meio, tem meio, tem meio, banheiro, meio, banheiro, meio, banheiro. Janel ou uma? Dois madeiras, dois madeiras, dois madeiras, vai entrar trailer. Não coloca o segundo. Se liga, nasceu em um paneiro. Liga é meu, liga é meu. Foi dois meios? Peguei dois meios! Vai nascer a rampa, vai nascer a rampa. Vai pra meio, rampa é meu. Tem meio, morri, morri, meio. Morri, contém, madeira embaixo. Dois membros! Dois no meio, do meio, do meio. Tem mais um, mais um. Bora, bora. Subi torre, cuida pro subi torre. Não vai subir torre, vou fazer um bagulhinho. Segura, segura. Mais um. Boa. Tá aí, então. Tá aí, então, Riei. Essa foi a comunicação final à equipe da FHG. Muito consciente do que fazia. Muito serena, muito focada ali. Não deu pra ver ninguém desesperado. Rolou um silêncio, né, em algum momento. Mas depois a galera voltou a se comunicar, tudo concentrado, né? Como se fosse um buffer ali. Então, isso foi uma dificuldade que eles tiveram ali, né? A galera falando, cadê cal, cadê cal? Isso é muito importante você manter essa comunicação, né? Você não pode ficar naquela ali de um silêncio, um segundo num jogo desse. Pode desandar ali, né? Porque tem um outro time que também é treinado, também vem muito bem. A gente viu um Fachin trabalhando muito bem. Ele vinha com poucas kills, né? Ele ainda conseguiu chegar a 20 kills. Eu notei que a partir do P3 pro P4, ele tinha 10 kills. Ele conseguiu fazer 10 kills fazendo esse trabalho ali, vindo pela ligação pra conseguir fazer essas eliminações e não deixar os meninos avançarem, né? Eu tava na tela dele, ele conseguiu fazer 10 eliminações ali. Quer dizer, ele segurou bastante o que era a rotação pros meninos tentarem se aproximar no placar. Claro, ficou muito longe ainda, são quase 100 pontos de diferença, né? O problema da Street aí foi aquele. Eles jogaram muito splitados e eles vinham meio que apisar a qualquer custo dentro do ponto. E aí isso dá uma complicada, porque você tem um time muito bem posicionado do outro lado e com caras que tão muito seguros de gunfight, principalmente como o Bigodeira, o Trix, o GDS, né? Os caras tão muito bem. O Fakim ainda foi o maior eliminador dentro da partida. E Lanex, repito, do trailer pra Casa de Madeira, ele tinha apenas 10 kills. Ele conseguiu fazer muita kill ali, velho. Cresceu bastante, né? A partir desse ponto, realmente, ficando com 20 eliminações e sendo um Fakim diferente, muito agressivo. No passado, ele tinha essa função de segurar ponto, né? Agora já vira um cara mais ousado, mais ofensivo. Em Salim, 17 kills. A gente observou o Bigodeira com 1 minuto e 21. Então, lindo o desempenho também dele. A equipe da Street não conseguiu se organizar pra ficar com nenhum ponto, né? Chama atenção como eles não ficaram com nenhum dos pontos integralmente. Eles receberam retakes, receberam antecipações da FHG. Lindo o jogo, então, da equipe da Full House. A equipe da Street vai se ajustar para o mapa que vem. E aí, eu lembro sempre a rapaziada aqui, no histórico aqui da nossa fase regular da SuperCode, a equipe da FHG é extremamente forte, meus amigos, no HP e no SD, né? Eles ganham basicamente tudo que eles disputam. Eu tenho a estatística aqui na mão. Os últimos três HPs em Summit, eles ganharam o time da FHG. É sensacional o que eles têm aprontado, então, na zona de conflito. Em particular, no Search and Destroy, eles são arrasadores quando o mapa é Fire in Range, né? Mas também podem trazer essa qualidade agora para Crossfire, meu querido. Pois é, Crossfire é esse mapa um pouquinho mais complicado ali, né? Como eu falei, a gente tem um pouquinho de cartas marcadas, a gente sabe onde vai ser sempre o plant, né? Quando uma equipe tenta fazer um plant ali pelo ar, dá uma certa complicada, né? Porque é muito mais fácil de você calterar. Então, a gente vai ter sempre aquele plant lá pelo ônibus, né? A gente vai ter sempre na estação ali. E a gente vai ter sempre um time se posicionando mais para aquele corredor, pegando o cover da casa, um ali dentro do açougue, tentando dar varado no bombe e tal. É um joguinho mais... Já que a gente já sabe o que esperar, né? Porém, é onde o Insalim e o Herson podem fazer a diferença. O Herson é o The Seeran aí, né? Onde a gente pode fazer a diferença, porque o Insalim tem pixels muito bons, só que o Gerson, dentro desse mapa, ele traz muita dificuldade para os times brasileiros, porque ele joga o sniper dos manitos, ele joga diferente do que jogam os snipers brasileiros, com o pixel um pouquinho diferente, né? Ele fica muito mocado e um pouco mais cravado. Então, tem que prestar atenção nele também e fazer o seu jogo. O FHG tem aí um bigodeiro que pode buscar muitas eliminações, o GDS que trabalha muito bem, e o Trix também. O Fachin vai ficar mais, eu acho, naquele suporte ali, para o Insalim, alguma coisa do tipo, mas dá para a FHG levar esse 2x0, sim. Show de bola, Henrique. Quando você menciona o sniper do time da Street, só para informar, rapaziada, do chat, qual deles ali seria? Qual dos jogadores? Só para a gente identificar. O The Seeran. Ah, sim, você falou do Gerson, né? Que é o Herson, é. Ah, beleza. Maravilha, show de bola. Então, tranquilo, vamos acompanhar o que ele pode aprontar. A gente sabe que Crossfire habilita bastante o trabalho dos francotiradores e, enfim, não vai ser diferente também para o time da equipe da FHG, né? Que vai trazer qualidade, vai trazer tiro também. Até onde eu me lembro é o Trickzinho, que acaba abrindo essa mira. O Insalim, principalmente, né? Como sniper no nosso time aí da Full House Game, a equipe brasileira, a Street, que vem então com o time manito aí. Bora ver aí o que vai rolar, né, cara? Jogo grande, jogo bom, jogo legal, cascudo. Você falou no começo da transmissão sobre a FHG. Eu quero informar, rapaziada, que a FHG, por exemplo, essa semana, na segunda-feira, com a minha narração, eles venceram a GodSense depois de uma MD10, né? Que foi a final da Winx Cup. O time da GodSense precisava vencer duas melhores de cinco. Eles fizeram isso, venceram a primeira melhor de cinco e depois a FHG venceu por três mapas a dois. Então foi um jogaço, né? Para mostrar que, na verdade, hoje em dia, não tem mais aquela hierarquia toda do que a gente tinha no passado, né? Você tem aí muito equilíbrio e tal. É muito complicado apontar times brasileiros aí para o stage latã que possam ir para o Mundial. Eu nem vou me arriscar, cara, para ser sincero. Muito complicado. Com certeza. Até no dia que eu fiz a entrevista para a SuperCode com o Mihawk e com o Araújo, falava sobre isso. Cara, será que a GodSense que vem por uma crise, como a galera fala, ou as outras equipes que cresceram? E a galera falou, não, as equipes cresceram. A galera está com foco. Tem uma FHG que tem um suporte muito bom, né, da FHG em si, né? É uma line que tem um suporte muito bom ali. Tem a galera que dá toda a qualidade que eles precisam para treino, para jogo, para tudo, né, Lanéx? Então, você tem aí uma line fortíssima. Esse jogo, inclusive, acabou empatado lá, né, Lanéx? Porque a GodSense ganhou 3x2 e depois a FHG ganhou 3x2. Só que como a FHG só tinha perdido aquela partida, acabou sendo a campinha aí, né? Pelo Luzer e pelo Windows. Mas foi um jogo muitíssimo, muitíssimo pegado. Então, quer dizer, a gente tem uma FHG que está jogando demais, né? A gente, assim, para mim, os destaques são o bigodeira e o trixinho, né? Mas qualquer um deles pode carregar o jogo. Vamos lá acompanhar o que eles aprontam, né? Vamos ver o que eles podem trazer para a partida. Começando, então, as ações. O Deniva pega a eliminação para a ação do bigodeira. Temos aqui também o trixinho já abrindo essa mira com a sua roga. Ele vai tentar clicar, cai no chão. Não aguenta diante do Eba, né? Ele acaba sendo abatido no meio do caminho. O Deniva também garante esse tiro. O que está acontecendo? A FHG é bastante recuada. Pois é, está ficando. Olha só o The Seering. É um posicionamento diferente o The Seering. Você consegue vê-lo, né? Você consegue notar que ele não tem aquele posicionamento, por exemplo, dos Eus ou dos outros snipers brasileiros. Ele sempre fica num posicionamento um pouco mais diferente, entendeu? Mais recuado, enquanto o Deniva vai tentando buscar as eliminações com uma sniper um pouco mais ruchada, por assim dizer. Na mente, olha o Insalem. Enquanto isso, faz o balaço para cima do Snake. Buscou a posição lá em cima, conseguiu ter sucesso no tiro. Carimbou, né? O GDS também não resistiu. Acaba sendo eliminado. Em algum momento ali, o Insalem, né? Enquanto a gente telava o Riei e faziam análise, né? Sobre o jogador Manito. A gente estava telando aqui os brasileiros. O Insalem puxou a dozinha. Acabou não clicando. Aí voltou para a sua DLQ. Está, então, trazendo a Holger. E no canto ele fica, então, nessa situação de clutch. Deixa eu ver o que ele pode aprontar. Vai avançando, vai passando. Taca ali aquela biribeta básica aqui no cantinho. Ele está batendo o Manito quando ele saiu o Riei. O Renato estava com o pixel pronto. 1x0, então, para a Street. É aquela coisa. Mapa diferente, digamos assim, para os brasileiros. Talvez não tanto para os times Tier 1 como a FHG. Mas, enfim, o fato é que pode ser um mapa difícil aí para a FHG. Porque a Street tem qualidade quando se trata de modo bomba. Com certeza. Mas eu acho que ali, o Insalem, por exemplo, faltou um pouquinho de malandragem, né? De ele ter dado uma cozinhadinha naquela granada. Entendeu? Você cozinhou um pouco, joga no pé do cara já com pouco segundo para explodir ali. Mas tá bom, ele tentou jogar a granada para que o cara saísse do seu posicionamento. Mas aí o Renato conseguiu fazer uma boa eliminação. E o Insalem trabalhando de novo, já com a sua dozinha. Chega de doze, pois é. Conseguiu o tiro. Abre a mira aqui no outro canto do mapa. A gente tem a observação do GDS fazendo esse plant. Insalem traz essa doze para a gente narrar. Traz aí, traz aí que vai ser bom demais. A equipe da FHG consegue trazer a marmita. Então, aciona a cal principal do modo bomba. Descer e passa. Temos aqui o Snake, os dois vivos. O Snake vai sendo punido no meio do caminho para a bigodeira. Já não resiste no cantinho. Vamos ver o que apronta. Insalem mata ali o Gerson, né? Isso, Riei. Na base da KK9, né? Já traz, então, o primeiro round para o time da FHG. É, como a gente teve um primeiro round muito bom da equipe da Street, né? Conseguindo trazer aí uma certa vantagem. Agora a gente tem o da FHG também, né? Isso é bom para trazer segurança. A gente vê o Insalem naquele posicionamento mais convencional. Vamos ver se ele consegue trazer um varado ali para dar essa... Trazer uma certa dificuldade para a equipe da Street, que já está muito bem posicionada também. Bem calterando mesmo assim. Diferente do que a gente faz no posicionamento. Descer e já atira o primeiro. Já atira o primeiro. No bigodeiro, desconto para cima do Renato, né? Tivemos a imagem aqui do Insalem por bastante tempo para ver se ele dava esse tipo de sniper, né? Mas acabou não sendo bem sucedido o bigodeiro. Está matando muita gente. Estou acompanhando o trabalho dele. Insalem também. Os dois que estão eliminando geral ali do time da Street. Tentam responder. Cai da Niva. Vou decidir para você na tela. Está aí o Gerson para tentar abrir essa mira. Veio de cima. Vem no canto aqui. Ele contra quatro. Ficou difícil a vida dele. Puxou a face! Pra cima do gordão da FCHG! O Fachin realmente não resistiu a essa Tramontinice ali. Na cara dele, 2x1. Foi um lance individual legal para o Manito, mas 2x1 para os brasileiros. É aquilo. Foi uma boa troca que o Insalem fez ali, né? Perde um companheiro, mas consegue trazer eliminação. Só que o Gerson tem um pixel que é muito interessante. Ele está no pixel ali em cima da casa do P3 do HP, metendo bala varada e pintando a bomba, velho. Nossa senhora! Chegou o GDS. Descerem também. O GOS fica mais franco, fica mais aberto. Vai trofando o GDS para plantar ligeiro. Ele sentiu que tem que agilizar essa cal. O time está trocando, está se sacrificando para que ele possa trazer. Nossa, Descerem! Que isso! Matou dois na sequência. E deixa, portanto, o Rikzin nesse clutizão. Situação complicada. Ele é de menos de um minuto e meio. Ele não tem a C4, não tem suporte para fazer a cal. Está de longe ali no campo. Pois é, ele vai ter que conseguir pegar algumas eliminações. Ele pegou a primeira, consegue deixar o jogo um pouco menos difícil, por assim dizer. Mais fácil não está. Mas agora é a hora dele encontrar essa mira aí. Vamos ver se ele vai conseguir trazer. Olha quem vem. Aqui o Descerem no canto. Quando passar o Brasileiro, ele pode ter uma chance. Deixa eu conferir como vem o Trikizada. Passa pelo meio, se arrisca bastante. Puxou a caramba de Percival para exatamente ganhar agilidade. Se deslocar um pouco mais para o canto do mapa. Vai abrir a mira de longe. De Hogar, ele quer trocar. E ele não está exatamente tão pertinho. Mas ele consegue mesmo assim ter um pixel interessante. Vai olhando para a esquerda também, para a direita. E vai dar de cara com a rapaziada. O Descerem está na expectativa. Está na moita. Deixa eu ver se ele pega a passagem do Trikizinho. Trikizinho é bobo nem nada. Também não vai sair desse bomb site. Desse de pitch aqui da bomba, né? Como a gente chama também. E o Descerem vai ficar esperando no outro canto. Está aí então o Deniva para trocar aqui debaixo da escadinha. Será que ele vai ter sucesso? O Trikizinho tem que se recompor. Tentando esse dano varado com pouca vida. E a bancada de herói. Não deu para ele. Acabou ficando no canto. Mas foi realmente muito close. Como diz o Descerem. Ele foi muito, muito parelho. Esse 1x1, né? Foi. Foi muito perto ali. Mas a gente tinha um Gé. O Géssica ainda acabou não vindo ali para dar esse suporte para o Deniva, né? Mas o Deniva conseguiu fazer uma boa jogada. O Trikizinho estava confiante. Veio para cima. Foi por muito pouco. Mas é aquilo. Os snipers estão trabalhando muito bem. Esse Gerson tem pixel que é muito diferente, Lennox. É muito interessante ver esse menino jogar. Está no posicionamento completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. É pelo canto, né? O Trikizinho agora desconta. Pega muita eliminação. Ele pode ficar aí até amanhã se for desse jeito aí. Porque ficou lá no canto. E o round foi passando na frente dele. Nossa! Olha o tiro. Pegou o Insalim. Belo disparo no canto. Faz o reload. Sozinho contra uma multidão de gente. Ele quis se consagrar aqui no highlight de novo. Belo tiro. Mas o Bigodão Grosso chegou e falou. Aqui não. 3 a 2 em rounds. A gente vai ter o Vira Riei. Nessa primeira metade, qual seria o seu resumo? Um FHG consistente. Caindo em algumas balas da Street, talvez? Pois é. Eu acho que a Street se precipitou um pouco agora, né? A gente vê uma equipe da FHG, eu acho que mais tranquila que a equipe da Street. A Street está conseguindo levar esse jogo mais na bala, assim. Conseguiu dois rounds mais na bala do que na estratégia, né? Então é a hora da FHG também colocar esse jogo mais para a estratégia aí. Conseguir trabalhar um pouco mais, porque agora a gente vai ter um plant da equipe manita, né? Assim, muito bom o plant da equipe da FHG. Porém, dava para ter feito aí pelo menos um 4x0. Tem alguns vacininhos que tem que melhorar. Aí time da FHG com problemas agora. Dois homens a menos. Temos a imagem do Insalim, tá de dozinha. Olhando, tentando usar a negativa aqui da escada. Triquizinho já faz a eliminação. Pegou o Snake. É um bom jogo, uma partida quente. Ativa, movimentada. Triquizinho vem de hogar para tentar o combate. Vai abrindo essa mira e demorou demais. Acabou punido no cantinho, né? Levou bastante tempo para ir. Pegar a caixa e desce, no entanto, tentou compensar. De contra 3. Vai rodopiando aqui dentro da parte do bombsite. Passa em torno do ônibus aqui para ter uma visão mais estratégica. Falou tudo. Descer e estava preparado para mandar essa bala no cofrete do Brazuca, né? É uma das coisas que a gente via muito no Call of Duty Mobile da... Lá do Musashi, que ele narra, eu acho que é das Filipinas, né? Esse sniper muito mais por cima das casas, quando se trata em crossfire. Quer dizer, a gente vê um decision muito mais nesse posicionamento daquele... Call of Duty Mobile filipino, né? Acho que a FHG não pode dar esses vacilos aí. Por exemplo, tem que pegar muito mais cover, porque você já tem dois snipers trabalhando muito bem, né? Da equipe da Street. Tem que trabalhar um pouquinho mais essa coisa do cover. Não pode ficar dando vacilo no meio da rua, não, cara. Também acho que eles estão caindo um pouco para a estratégia de prédio, né? Da equipe da Street aqui nesse mapa em particular. Eles vão cedendo. Aí no momento, um final interessante, Fachin. Começou muito bem essa segunda metade. Faz duas eliminações. Parte ali para cima de mais alguém. Está preparadinho. Só sobra o Deniva. Vai ser vítima. Vira picadinho. E aí é o que a gente falou. Uma FHG um pouco mais equada, um pouco mais trabalhada. E evitando dar tantos caras, né, Rei? Sim, agora sim. Conseguiram ficar um pouco mais ali. Fizeram boas trocas, né? Você vê a eliminação que a equipe da Street ainda consegue trazer. Mas já tinha alguém ali sempre para fazer esse trade. Isso é importante, né? Se você consegue essa vantagem, não perder essa vantagem, né? Mesmo que a gente não tenha a bomba plantada, você conseguir garantir isso na bala. Vamos ver se a gente vai conseguir mais uma vez. O Insalim está muito bem. Já tem oito eliminações. Tem oito eliminações. Está aí o árabe para vocês. Maravilhoso. Naturalizado brasileiro. Joga pela FHG. O bigodeira está de cima. Sempre muita qualidade. E aqui a gente pega a imagem do... Eba! Será que ele está com memória? Eba! Será que ele vai trazer alguma vibração ali? Tomou o tiro quase. Toma também pelas costas. Fica com o HP bastante depenada. Deriva faz duas eliminações. Passagem do Deba de QQ9. Deixa eu acompanhar um pouco de como os brasileiros vão reagindo. Aqui o Insalim no meio da briga. Leva melhor de 12. Traz para mim outra pufa. Traz outro pufo aí. Bora ver o que ele faz de... Nossa senhora de DLQ. Será que clica? Puxou, Fenec! Ele tem qualidade, Riei, para mandar esse tiro. Mas, enfim, a situação pode ser complicada. E aí temos um 4x4. Acho que esse round podia ter sido um pouquinho mais parecido com o outro. Uma FHG que ficasse um pouquinho mais... Desce uma esperadinha ali. Dá para deixar os manitos plantarem também, né? Você poder confiar de que você vai ali conseguir quebrar o afterplant deles. Boa, Insalim! Que balaço dele agora. Tem que esperar um pouco mais. Deixa eu... Agora está em vantagem? Fica tranquilo. Não precisa ir de uma vez. Sem precipitação, né? Ficar de longe. O Insalim tenta a segunda bala. Está indo muito bem na partida como um todo, hein, rapaziada? Está ali clicando demais, demais, demais. Genivan, já tira o Fachin. Agora é aquela coisa. Estão elas por elas. Temos um empate, então, aqui na quantidade de homens. A imagem agora do Snake para tentar o tiro de cima. Fica lá naquele prédiozinho inicial. Deixa eu ver quem ele encontra lá na saída. Puxa, foi. Se vai tentar ser engraçadinho de novo. Bigodeira mais aqui para o solo. Também junto do Insalim. Enfim, a situação é que o time brasileiro precisa entender, calcular onde que esse trade vai plantar, né? Se é que eles vão trazer uma estratégia de plant para esse round, porque até o momento eles seguem bastante equados, né, Riei? Praticamente forçando a FHG a ir buscar. Isso, estão trabalhando. Mas aquela coisa. A FHG tinha essa vantagem, entendeu? Podia ter segurado o tempo. Assum-dênis. Salim coloca de novo, ó. Não precisa ruxar. Não precisa vir para cima de uma vez. Fica na vantagem. O melhor sniper deles já caiu. Agora é esperar. O tempo é da FHG. É deixar trabalhar. É. E gira o corpo ali no Insalim. Puxa a DLQ. Tenta encontrar essa mira para cima da galera. Jogo quente, meus amigos. 4x4 em round. 3x3 em homens vivos aqui. Então tá uma passo para você conferir. O que é isso, Insalim? Tentando pegar um pixel ali varado. Um bugadinho. Temos o Snake dentro da casa. Deixa eu ver para onde vem o Deba, que está mais exposto. Pode vir para o combate. Pode dar de cara com o algum brasileiro. Usa a proteção aqui fora. Olha só como vem. Ele gira para dentro do bomb site. Insalim apanhou um bocado, né? O bigodeiro desconta. Pega ali. Cria vantagem novamente para os brasileiros. Passagem do Insalim para tentar outro tiro. muito abelidoso. Ele vem de 2xinha. O triquezinho está perto. Cai, portanto, o Deniva, né? Enquanto a gente vê apenas o Snake vindo para o combate de Feneca. Ele faz eliminação. Ele contra o Insalim. E aí, meus amigos? Quem será que vai se dar bem? E aí? Quem vai levar a melhor aqui? Esse mano, mano. Cara, se isso ali estiver de 12, acho que dá uma chance para ele que ganha o tempo. Ganharam no tempo. Ele se escondeu tão bem, né? Que nem um relógio entrou. Cronos ganhou. Cronos ganhou. Totalmente. E aí? 5x4 em rounds? É, meus amigos. Coloca aí a sua torcida no chat. Manda a sua força também. Manda a sua mano. O seu follow. Manda o seu feitiço. Pega o nosso trabalho nas redes sociais. Como um todo também. E bora que bora, né? Bora conferindo como a equipe da Street vai reagindo. Diante desse placar momentaneamente desfavorável aí a eles. Deniva abre a visão lá de cima. Não clicou. É, estava em cima do pixel certinho. Agora a equipe aqui da Street, né? Tentando fechar o bombsite. Temos o Deniva preparando o terreno. Deba também. E o Insalim tentando clicar lá dos ares. Lá de longe, cara. Quase faz esse acerto, né, Rei? Pois é. Esse que é importante. Tem esse pixel diferente. Mas agora, ó. Ficar no posicionamento não pode perder outro jogador. Tem que esperar a equipe da Street tomar uma decisão. Eles têm a bomba. O tempo está contra eles. Não contra a FHG. Ficar no posicionamento tranquilo. Tem a estratégia. O Fachin está muito bem posicionado por ali. Para não deixar um avanço dos meninos também. Está escutando tudo. É só ficar esperto que vai dar bom, né? Trazer esse jogo de volta. Conseguir trazer essa igualdade. Olha o que fez. Aí o Nessirem. O Gerson clicou para cima do GDS. Lindo pixel que ele achou. O GDS deixou um cotovelo ali de fora. E aí ficou complicado para o Brasileiro responder. Bigodeira aqui no pezinho da escada. Vai dar de cara. Nossa, na hora da trocação não, Bigodeira. Escapou na hora errada. Lá vem o Salim. Também cai de dozinha. Não resiste. O Fachin fica no canto contra quatro. De Bizon. Abre essa mira. Fica um pouco mais resguardado. Vai tentar trabalhar um táticozinho. Bora ver o que vai acontecer. Ficou difícil já. Complicado esse round para o time brasileiro. Fechou a visão com a Smoke. E vai tentar usar a varanda aqui de cima. Será que ele clica? Nossa! Boa jogada. Boa noção de jogo da LGA. Derrubou o The City. Mas é claro que... Aí depois foi estatelado, né? Os membros esvoaçaram pelos áreas de crossfire. Meu amigo, 5x5. E a gente vai definitivamente para o round número 11, né? O round número 11. E a equipe da FHG tem que fazer diferente do que fizeram nos plantes anteriores. Né? Agora eles tem que fazer um trabalhar. Estão fazendo smoke certa. Tem que tomar cuidado com o Gerson. Já sabe onde ele dá aquelas balas. Trazer essa bomba logo para o chão. Tentar clicar no Insalim novamente. Acertou ali o post. O post, né? Na verdade ele não conseguiu fazer a conclusão. Não tinha ninguém passando também. Temos o GDS agilizando esse plant. O time da FHG vai sendo castigado por conta da Cal. Vai se posicionando. Nossa! Gerson, o que é isso? Gerson está realmente limpando o mapa. Está difícil aí para a galera. O Insalim pega a eliminação para cima do Deba. Na hora que eu tiro a tela dele. Danadinho. 3x2. Dá ainda para o time da FHG. Na raça. Na luta. No esforço. Um pouco para você do triquezinho no canto. Deixa eu ver o que faz aqui o Fachin no momento. Cara, ele vem ali de fenec. Vai clicando. Sobra somente o Deniva. Será que ele pode contra tanta gente? Vai se aproximando. Talvez ele seja alvejado. Já foi visualizado. Passaram a informação. E o Insalim faz o tiro deletado pela equipe da Full House Gaming. Portanto, a vitória aí da equipe da FHG. Segundo mapa concluído. E eles alcançam mais 20 pontos. Meu parceiro, essa FHG está indeletável, né? Está dando trabalho. Vou cantar a música da FHG. Canta aí. Fuma, fuma, folha de bananeira. FHG na boa de brincadeira. É a música da torcida. Eu estou sabendo. Você está por dentro aí, né? Das novidades das arquibancadas. Estou por dentro, pô. Você é um cara que está no meio da galera. Então eles plantaram a bananeira mesmo, né, Rei? Plantaram. Todos nos grupos. Todos nos grupos. Cara, foi um bom jogo aí. Só que aquela coisa, bicho. Esse moleque tem que ser estudado. Esse cherson. Eu passei o jogo todo na câmera dele. Ele tem pixels muito interessantes. Mas a gente vê um Insalim que foi muito mais efetivo do que ele, né? Então a gente teve um Insalim que conseguiu carregar. E você vê, ó. Todo mundo com número de kills muito parecidos. E o Insalim faz o dobro do bigodeira, por exemplo. Que é um cara que tem muito mais gunfights do que ele ali, né? Então, dentro desse crossfire, o Insalim foi a peça fundamental da equipe da FHG. Acho que a FHG tem coisas para melhorar dentro de SD. Mas eles também já melhoraram muito. A FHG, o SD era quase perdido para eles. Isso não existe mais, né? Eles estão jogando muito bem. Essa line já encaixou. Eles vão trazer muito problema para as equipes dentro desse mundial aí. Mas o crossfire deles ainda pode melhorar um pouquinho. Muito bem. O chat está indo à loucura. Meus amigos, com este hino aí da organizada da Full House Game. Visando ao Stage 4. Sensacional. O time raiz da cena brasileira. Que ginga para lá, ginga para cá. Consegue a vitória na raça também. Enfim, belos números. E o Insalim, como você falou, foi destacadíssimo. Pegou muita eliminação. E do outro lado, descer ali o Gerson. Tentou aprontar alguma coisa. Mas foi obliterado, né? Ele foi realmente neutralizado pelo brasileiro. Que foi muito, muito bem. Meus queridos. Números finais para vocês conferirem. De fato, um Search and Destroy aí, maiúsculo, né? Com 11 rounds dos 11 possíveis na nossa condição da SuperCode. Maravilha aí. Vamos voltando para a nossa câmera. Porque é o seguinte. Quero muito falar para a galera aqui sobre como fica a classificação no momento. Quero apresentar aqui como que está o nosso ranking atualizadinho. Beleza, então chega mais. Olha aí como é que ficam as coisas nesse instante. O campeonato vai tendo seu giro. E a realidade, guiei, é que a galera da Full House Game passa a GotSense aqui nesse instante, né? Temos a Loops, temos a FHG e agora a GotSense. Esse é o trio de ouro aqui. Os três melhores, o top três do nosso campeonato. No momento, lembrando também que a própria GotSense joga hoje. A Full House, perdão, a FR Bulls vai jogar também. A Inco Gaming também. Enfim, Dream Max e Imperial. Curiosamente, e Executives, né? Curiosamente, todos os times ali da Executives para cima, tirando a Loops lá na ponta da tabela, vão jogar. Então vai rolar muita mudança ainda para a gente conferir, né? Pois é, tem muita coisa para rolar ainda. Os jogos de hoje a gente viu aí, por exemplo, foi um 2x0 para a FHG? Foi. Mas esse SD foi pegadíssimo. Beleza, o HP eles tratorizaram, mas o SD está no bolso do Insalim, assim. É o que eu digo, por exemplo, da equipe da Imperial. Muito bem, fizemos as análises para vocês todos. Vamos nessa, meus amigos, para o nosso jogo número 2. Acompanha com a gente, manda a sua torcida aí. Beleza, chega mais e vamos que vamos para um Summit Hard Point aqui entre duas equipes que estão correndo atrás. Estão tentando ter um resultado melhor nessa Season. Segundo que o Champions para o P1, tem seu primeiro clique, quase faz a eliminação ali para cima, exatamente do de menor, vai bazucando, conseguiu fazer a conclusão dessa aqui. O Chega também fazendo realmente um estrago o Champions aqui, participando, ajudando bastante o time. Apesar disso, a equipe da Imp é que vai levando a melhor até aqui na sala de máquinas. Aí temos então um começo bem parecido, bem equiparado. Imagens do Zolim para tentar vir para a briga também. Ele vai tentando um tiro para cima do Jale-Gastete. Estava tranquilo, era só dar um peteleco ali que ele ia cair no chão. Então, depois, o próprio jogador da Imp acaba descontando e levando a melhor EA. O P1 bastante aberto. A gente sempre diz que o P1 ou ele é dividido igualmente, como é o caso aqui, ou ele é muito situacional, ou seja, ele fica integralmente para um dos lados, né? E depois as coisas mudam. É isso, a gente tem uma equipe da Imp cuidando muito bem do ponto agora, né? Eles estão conseguindo fazer essa segurança por mais tempo, porque eles estão posicionados ali com quase 5 dentro do coisa. Agora que eles estão começando a rotacionar para buscar o P2, fazer bem essas entradas e tal. Só que, ó, separaram, aí deu aquela ruim, né? Deu aquele ruim porque a equipe da EXS conseguiu pegar, né? As roguers estão sendo muito importantes lá dentro desse método. Você pode ver ali que tanto para a equipe da EXS quanto para a Imperial é uma arma que traz um dano muito, muito importante dentro do jogo. Exatamente, inclusive tem sido a arma presente, né? Junto do meta dominante da Fennec que voltou, né, meus amigos? Deu mal no competitivo. A Fennec está dominando o setup de dano dos times. Além dela, a gente tem a... A roguer, perdão, como você disse, às vezes uma QQ9, mais raramente uma Russ, né? Enfim, mas o fato é que essas armas estão realmente voltando. Eu também acompanho, às vezes, a presença, às vezes, né? Às vezes mesmo, de uma PC Keeper. Mas não no Tier 1, tá? Isso é mais Tier 2, Tier 3, que a galera tem tentado trazer aos poucos aí a partir das instâncias das atrações. Mas é o que o Rei falou. A roguer está aí presente, por exemplo, nas mãos do faraó. Já tem sua máquina da morte. Vai lançando o drone caçador. Vai pegar o primeiro que está ali na frente. Rotação antecipada, então, do próprio faraó para fechar o ponto aqui na oficina, Rei. Sim, foi importante para eles fazerem essa rotação antecipada porque eles conseguem trazer esse âncora para cá. Mas tem que ficar esperto também ali com o teleférico, né? Porque sempre ficam por ali trazendo esse dano um pouquinho mais chato. Acaba impedindo um pouco do teu OBJ estar trabalhando com mais segurança ali dentro. É isso que a I-XS tem que fazer. Mas eles deram uma insistida um pouco chata ali desse P2. Poderiam ter vindo antes, assim. Porque eles não conseguiram pegar nada lá. Já poderiam estar por aqui, entendeu? Realmente não deu certo. Você falava disso. O teleférico era controlado pelo G7, que fez o tiro. Conseguiu limpar muito bem aquela parte do mapa. Bazuquinha nas mãos do Champs. Ele parece gostar, realmente, de uma bazucada aí violenta. Cai aqui no quadrado. Temos 90 pontos a 20, meus amigos. E é isso, né? A briga boa que está rolando. Olha, costinhas também do Gus. Ficou donzada, né? Para ser mais exato diante do G menor. O Gus também participando, pegando kills. A gente tem, então, 100 pontos a 20, Rei. Mas que oficina bem controlada, né? São dois, três jogadores lá dentro. Um Slayer também girando. E o time da Ezekiel Tours não consegue reagir. Não consegue trazer uma reação forte. Mas é porque a equipe da Imperial está trabalhando nessa troca ali. Beleza, vocês vão levar um jogador, mas a gente vai ficar com os outros. Agora eles já vêm até com Golias. Está entendendo? Querem acabar com o jogo aqui já, Lanex. Não querem nem voltar a fazer P4 e ponto, acabou. Então, os mínimos estão com bastante dificuldade de conseguir rotacionar primeiro. Estão tentando brigar até o último ponto. E isso, para eles, talvez não seja interessante. É, está aí. Ficando a amostra as mãos do Freedom para tentar pegar aqui na lateral. Temos o DNC também mandando bastante tiro. Foi eliminado. Por hora 111 a 30, meus amigos. Partida muito boa, né? Pela equipe da Imperial até esse instante. Está aí. Você falou de robozão nas mãos aqui do GLD-A7. Mandando um controle muito bom de ponto. Gira o metralhão. Ele também tem os espinhos gravitacionais para reagir. Mas parece ser um mapa muito tranquilo, muito pacato aí para a equipe da Impa. E aí, eu imaginei que a gente veria algo mais equilibrado, né? Mas está muito, muito na lateral. É, a gente tem um farol que se destaca nas eliminações. Ele tem 20 eliminações aí. Tem sido um jogador importante, trabalhando essa roguer, né? E é isso que a equipe da Imperial precisa. Ele precisa desse cara que seja o dano efetivo da equipe. Traga dificuldade para a outra equipe se movimentar dentro do mapa, né? O farol conseguiu ser isso. Me surpreende esse placar, porque a equipe da XS vinha fazendo jogos melhores. Mas não me surpreende na questão de ter ver uma Impa jogando com propriedade, né, Lananx? E eles fizeram isso, né? A Impa conseguiu fazer um lindo mapa. Por quê? Porque trouxeram aquela, digamos assim, aquele bom egoísmo, né? De jogador, que a gente estava citando hoje mais cedo. O farol está muito bem. Com mais kills, isso focando em agredir, em pegar os abates. O Gus e o Gildão ali, das massas, ficando na terceira posição, meus amigos, nesse nosso trio de ouro da equipe da Imperial. Primeiro mapa bom deles aí, um bom começo nessa série. O farol acabou sendo o MVP, né? Mas foi secado de perto pelo seu parceiro ali, o Gus. E em relação a pontos, cara, a gente teve o Gilda concentrando, então, 1 minuto e 47, dividindo o palco com o Fake Pozo. A galera da XS não veio para o mapa. E o Zolim, hein, rei? Nem ligou a tela, pelo jeito. Zero segundos, amigo. Pois é, rapaz. Seis eliminações apenas, né? Quando você fez pouco tempo, é porque você está fazendo um bom Slayer ali. Você está conseguindo trazer as eliminações. O que não aconteceu. Porque a gente tem ali, ó, o pior da equipe da... Em kills, claro. Da equipe da Imperial. Foi o Fake Pozo, que fez nove eliminações. E ainda assim ficou positivo. Você não vê ninguém negativo, né? Na equipe da Imperial. E todo mundo negativo quando se trata da equipe da XS. Quer dizer, a XS perdeu um mapa e faltou alguma coisa. Não sei se faltou internet, mas faltou ligar a tela do celular, como você falou. Mas faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa? Vamos ver o que não falta, meus amigos. É o mapa número dois. Está aqui na tela para vocês. Bora que bora, então, para o Strogonoff localizar e destruir. Bora conferir como é que os times vão se ajustando. Como que vem essa imp. Se vai brincar de FHG, né, Riê? No bom sentido. Porque é ver se eles vão fechar a série agora, né? Sim, vamos ver. Vamos ver se eles vão conseguir fechar. Esse standoff é muito mais aberto. É um mapa muito mais complicado, né? A gente tem um de menor que é muito bom. E tem um Zolim também, que é um sniper muito interessante. Então, vamos ver, vamos ver. Mas a Imp agora sim. Franca favorita. Depois desse HP que eles fizeram. Estou muito mais seguro. E eles vêm com tudo. Está aí o rasgão da equipe da Imp. Já no bobo site da A. Fake Pozo na tela para você. Galera vai preparando exatamente a C4 no chão. Controle CEDEX por Faraó. A equipe parece muito tranquila. Nada de resposta até esse momento, né? Cadê os caras da EXS, meus amigos? Esse aqui parece que não entrou ainda no mapa. Agora sim, uma reação bem lenta, bem tranquila. Cai o DNC. Viu aqui pela Bada difícil demais. Aí deixaram todo mundo se posicionar. Fake Pozo estava à vontade ali. Estava com o pé em cima do sofá, pelo jeito. O Zolim tenta girar. Ele que foi mal no mapa 1. Então aí realmente seria complicado. Porque ele tinha todo o time da Imperial vivo para tentar reagir 1 a 0, cara. Indiscutível esse começo do mapa 2. Indiscutível. O rádio perfeito da equipe da Imperial. Eles foram bem ruchados para pegar o posicionamento no ar. Fizeram um after plant antes de plantar, né? Eles já estavam todos posicionados antes de que a bomba fosse trazida ao chão. Então eles já vêm trazendo mais uma vez os seus táticos entrando para ali e vão fazendo a mesma estratégia. Agora, claro, com o Gus dando uma lurqueada ali para trazer esse problema para a equipe da EXS aí. Mas está muito bem, Imperial. Muito segura. E o farol clicando. Dá uma olhada amarelo. Dá uma olhada ali, mureta de rotação. Temos também o Gus passando pelo meio. Dá uma olhada. Dá uma segurada ali. O time já traz o ar, né? É impressionante como eles repetiram a tática de round e funcionou. A equipe da Executors não consegue ler a galera da Imperial nesse instante. Passagem do Violeta para tentar reagir. Vem quadradinho de quatro. Foi trucidado. GL17 com a sua fenec está poderoso. Temos aqui a Bison nas mãos do DNC. Ele não está segurando muito. Hoje ele não está resistente, não está funcionando. O Zolim consegue. Fala dele aí, Lanekz. Mas tudo bem. Durou pouco o sonho aqui. São trocas muito bem feitas pela equipe da Imperial, né? Eles já se posicionaram tão seguros. Vêm, fazem os táticos, jogam suas granadas, fazem tudo. Entram. A gente teve ali um pequeno vacilo do Faraó. Veio pelo meio, né? Acabou morrendo muito cedo. Mas eles estão muito seguros. Agora que o TXS vai tentar alterar isso. Vamos ver se eles vão conseguir. O equiposo não aguenta. Caiu, mas o Faraó já compensou. Pega dois. Tira também o DNC. Boa bala dele. Vem para trás. Tira o trator. Quase pega outra eliminação. O Gans no meio da rua desconta. 2x2 virou. 2x2, amigo. E aí, de fé, né? Que o Gans vai ir. Partindo para cima. Quase, quase também mata o Champs, né? Diminor está lá no CEDEX, está de longe. Cada um, então, num canto praticamente aqui pela Imp. No time Daz e que outros a gente tem a mesma situação. Só que aqui no azul. Meu querido Riei, a galera da Imp nem está muito preocupada em pegar essa C4 logo, né? Eles estão tranquilões ali. Agora sim, Diminor trouxe. Agora sim, Diminor. Sim, já trouxe. Vai fazer escolha de armas ali. Tem muita coisa dentro daquele quadradinho. Trazer essa marmita mais virada para o CEDEX. Vamos ver se eles vão ter um posicionamento full CEDEX ou se o Gans vai ficar por aqui para tentar dar esse cover também, né? Aparentemente, Diminor vai ficar por aqui mesmo. Ninguém vai pegar essa mira CEDEX, não. Não pode ficar trocando aí, não, para morrer, não. Vamos botar no chão, filho. É, talvez o Gans se protegendo um pouco mais, garantisse a longevidade do time. Aí é aquela coisa, o time está ganhando, está bem, aí começa a rolar um relaxamento nas posições táticas. Bora ver se isso vai jogar em favor ou desfavor da equipe da Imp. Gans ganhando a bala, bate para cima por ali, cai o Champs também. O Gans foi para lá e para cá e ele valseou certinho, né? A gente quase que falava numa precipitação de se expor quando a bomba estava já acionada, mas mesmo assim, mesmo assim, tá bom? Mesmo dessa forma a Imp consegue levar a melhor. Pois é, a Imp levou a melhor ali, porque soube se recuperar dentro do round. Eles perderam muitos jogadores cedo, né? Mas tiveram a tranquilidade de poder trazer para o chão ali. De menor já traz a primeira eliminação, tira a peça importante. Agora já vem para o outro posicionamento, vem em B, vamos fazer diferente. Demoraram um pouco para mudar a estratégia, mas mudaram no horário bom. Mudaram aí. E o plant acontece, meus amigos, é B. A Imp quer mostrar para o time da Executives que eles fazem o que eles quiserem. Eles plantam onde eles estiverem à vontade, dependendo do dia se fizer sol. Gilda pega duas eliminações. Essa passagem aqui de Champs pelo mercado, a eliminação não foi dele. O Gus matou, que lindo. Olha o que está jogando o Gus. E aí, o Champs tinha a vantagem do Pixel. Ele estava com a arma pronta e o Gus foi lá e clicou, cara. É impressionante. Oito eliminações para o Gus, parece que ele me ouviu. Alguém tem que vir para fazer kill dentro dessa equipe. E ele tomou essa responsabilidade. Está vindo para cima, está trazendo as eliminações. Está gostoso de ver a Imp jogar. Oito barra zero do Gus. Finalmente, graças a Deus. A equipe da Imperial deixou de ser a retranca, né? Deixou de ser o Corinthians aqui do COD Mobile, meus queridos. Está atacando o time. Está fazendo gol. Está dando certo. Está aí o Champsada lá pelo azul. Não é mais para você o DNC. Ele não está fazendo muita coisa. Está passeio aqui no jogo. Nossa. Do respeito do DNC. E o Dio Enor matou o Fred Onzada. Lá vem o DNC para ser o Clutch. Será que ele mata alguém? Não teve jeito. O faraó conseguiu pegar no flanco. A hora da gente ouvir, hein? E aí? 5 a 0. Dá para a gente chegar na Imperial agora nesse último round, né? Passar do time. Dá, dá. Porque o caminhão está passando. Você pode passar dentro de cima da gente também, mano. Os caras estão amassando. Foi um plant perfeito da Imperial. Perfeito. Bora lá. Estou a fim de ouvir esse round todo, rapaz. Vamos lá. Bora lá. Está aqui vermelho. Está maratando no jardim. Tem vermelho em cima? Estou maratando no jardim. Tem vermelho em cima. Falei que tem aposto. Ai, caralho. Estou comendo vovó. Comi vovó, mas não tem vovó. Tem dois postos. Tem na base do cabo aí. Cabo, valoriza. Valoriza aí. Tem tato aí, velho. Mano, os caras estão virados para o poço, caralho. Agora que vovó. De favor, abaixo. Cala a boca aí. Não fala comigo não. Você morreu de melhor. Fui. Ah, fio da puta. Está no vermelho baixo. Que isso? Olha lá o anexicano, gente. Para escutar. Aí pegado. 1v5 situação, faraó. Nossa, mãe. Olha o anexicano. Rapaz, é aquela coisa. Desandou agora, né? Desandou para mim, filho. Foi o anex mesmo. O anex. Foi eu não, viu? Foi você comigo. Aí você passou para mim, pô. Contaminou. Pô, mano. Os caras... Tem cada coisa. Presta atenção no jogo, mano. O companheiro é maçalão. Foca no jogo, Imperial. Ô, Imperial. Joga mais aí. Você vê que eles estão fazendo uma partidaça, meus amigos. Acompanhe só o Guz pelo fundo aqui. Agora virou, né? Temos aí o vira, vira, virou. A equipe da Executors vai trazer a marmita para o chão. Temos a imagem do Fredonzada passando de Katana. Espírito guardião, né? Passa ali pelo meio do mato para fazer uma graça. Mas a equipe, olha, da Imp já perde também de menor. Vai fazendo graça aí. Vai falando do lanex, né, Riei? É, pois é. Agora não tem o lanex para zicar nem em Nacal. Vou me dizer aí o que está acontecendo, Papito. Porque está pegado o jogo agora, hein? Olha a XS aí. 5x1, 5x0, engana. Ô, meu Deus do céu. E aí, aquela coisa. A Imp tá querendo ser... O Flamengo me respeita! A Imp tá querendo ser a nova FHG. Jogar cheia na graça, né? Jogar ali, só na ginga. Jogar igual jogador que não treina. 4x3, meus amigos. Esse aqui é o Torso que é jogo. Eles querem o Dominação. Vamos acompanhando a mira aqui do Zolim. Vai mandar uma Zolinada nos caras ou não, hein? Mandar no meio do Zolim. Fica aqui difícil a vida para o Fidonzada. Fechou o tempo, não tá vendo nada. Aqui um pouco também de Fikiposo. Passando pela moedinha, vai tentar esse tiro! Consegue a eliminação pro Champizada. 2x2, olha o do anex aí. O Zolim lá na casa da vovó. Tá pegando a informação. Tem gente avançando. E aí, eles ainda não plantaram, né? O Violeta vai brincar de sniper aqui de longe. Tentar clicar também. Vai ser no tiro mesmo, né? Nada de C4. Pois é. Agora é que ele não pode brincar. O Violeta tá dando uma flanqueada no GLDA7 ali. Eles estão se posicionando pra tentar fechar posicionamento dele, né? Mas tem um Fikiposo que tá solto no mapa. Tem que ficar esperto com ele também. Vai resgatar a bomba. Acho que eles tinham que fazer o posicionamento pro A. Plantar aqui pelo B, às vezes, pode ser muito arriscado. A gente tem o Fikiposo muito próximo aqui, ó. E ó, Fikiposo já quebrou o Zolim. Cabe agora o Violeta brilhar, meus amigos. E aí, hein? O que vai acontecer? Violeta na casa da vovó. Abre a mira. Vai abrindo o tiro contra ali o GLDA7. Não aguentou essa. Fenecosa cantou. Final de jogo, defusito. Tem a gracinha aqui do Gilda também. E aí? Não vai defusar, não, é? Tá fazendo uma graça ali pra gente, ó. Olha, eu só aviso uma coisa. Não houve zica por nossa parte. Chegamos aqui. Fizemos o nosso trabalho. E vocês têm que prestar atenção no jogo, ó. Quase desandou. Quase desandou. Mesmo com essa zica de um round aí do Riei. A gente observou um jogo que acabou mais ou menos. Que cara de pau esse Landex. Tá, vamos lá. Se tiver rolado uma zica nessa season, essa aí foi minha mesmo. Tudo bem, eu admito. Porque eu puxei a cauda do Listerin na hora do final ali. E os caras não se deram bem. Ficaram emocionados. Gilda Gans e Fake Pouso, top 3 da Imperial. 20 pontos na conta. Vamos já já ver o que isso significa, Riei. A verdade é que com isso, a Imp dá uma passada, né? Acho que vai subir ali diante da Dreamax, no bom sentido. Vai também se aproximar do time da Inco. A gente vai já já conferir. Vamos só pegar os números finais. A Imp nem precisou, assim, digamos assim, suar muita camisa, né? Tipo assim, até aquele craque que passou de 10 kills, 15 kills, né? É, não precisou porque eles tiveram estratégia muito boa. Foram uns rushes muito seguros, né? Os 3 ou 4, 3 rounds, os 3 primeiros rounds ali. Foram rushadões pelo A, onde eles conseguiram trazer eliminações muito rápidas. A equipe da XS parecia não estar pronta mesmo pra essa gunfight logo de cara. Ficou um pouco acuado e tudo. Foi um bom jogo, bom jogo da Imperial, com aí, ó, 4 Fenex, né? 4 Fenex na mão e o de menor trabalhando a Imperial. Quer dizer, trabalhando a Sniper. Muito, muito, muito pesado pra equipe da XS. Eles foram surpreendidos hoje. E uma Imp merecedora da sua vaga ali, hein? Merecedora do Stage 4. Jogou hoje como representante do Stage 4. Jogou como um time que tem a estrelinha ao lado do nome, como eu tenho dito, né? Aí, como um time confirmado para o Stage 4 Latão. E aí, pediu agressividade, pediu individualidade. E o time da Imp atendeu. E aí, pediu agressividade. Tchau.